Olá, o S&P cai forte, os outros índices americanos caem forte também, o ouro sobe, a prata está prontinha para dar uma boa subida, o petróleo cai e aqui no Brasil o dólar sobe. Isso está cheirando flight for quality, corrida para a segurança, que é o que sempre acontece quando os mercados entram numa fase crítica como essa que eu entendo que está acontecendo agora com os mercados americanos de ações, pelas razões que eu já falei aqui diversas vezes no canal. Vamos dar uma espiada nos gráficos e depois vamos ver oito criptomoedas que a gente está de olho. Sim, e o que mais falta nessa equação que eu coloquei para vocês de estar acontecendo provavelmente o início de um grande mercado baixista? Eventualmente faltaria que uma pequena frotilha desse flight for quality aterrissasse no aeroporto das criptos. Ele foi mais específico aparentemente porque aterrissou no aeroporto do Bitcoin, fez o Bitcoin subir e teve uma alta bastante significativa, tudo coincidindo. Então, vamos lá ver os gráficos e vamos tecer as nossas conclusões, ver até onde os mercados podem cair ou chegar. Vamos lá? Então, começamos aqui olhando o S&P, que depois de ter feito o primeiro, segundo, terceiro bull trap, ele finalmente entrou para dentro, confirmou esse processo todo aqui como sendo um bull trap e hoje recuperou. Mas recuperou num candle absolutamente neutro, que foi dentro do candle anterior, quer dizer, não faz menção nenhuma de querer vir preencher esse gap aqui. E, portanto, acho que nós vamos ter uma acumulação de continuação. Talvez ele faça uma bandeira aqui, porque afinal das contas, quem estava vendido nesse nível pode estar pensando em realizar lucro. Então, essa pressão de compra artificial, porque é de gente que está comprando, estaria, né? Porque a gente não tem essa confirmação ainda, nós precisaríamos mais alguns candles por aqui para confirmarmos aí um processo de reação de lucro, qual lucro, esse lucro aqui, formaria essa bandeira de baixo e depois ele, então, viria buscar seu próximo suporte, que está aí nos 2,730. Vamos ver aqui no gráfico, estaria aqui, rompido, esse é um nível importante, está entre 2,730 e 2,750, né? Rompido esse nível, eu acho que ele cai direto aí, talvez parando por um cafezinho nos 2,600, mas cai aí direto para os 2,400. Logicamente, eu estou, eu que já estava baixista no S&P, com essa movimentação do mercado, fico ainda mais, né? Muito importante a gente levar em conta que o mercado caiu depois de uma notícia autista, iminentemente autistas, até baixa-se a taxa de juros e o mercado cai. Quando isso acontece, minha gente, soma com aquela indicação que eu mostrei a vocês, que a gente tem quando ocorre o bull trap, né? Onde estavam os stops? Tem alguma coisa muito errada. Então, isso são duas indicações que mostram que tem algo muito errado. E o que está errado é que eu entendo que está super valorizado. Muito bem. Então, vamos lá ver aqui os outros índices, só para a gente ver a cara deles. Esse é o Nasdaq, que também está confirmando um bull trap no seu topo histórico. Caiu bastante, também não fez menção de querer fechar esse gap. Pode até ser que vá, mas eu não acredito. E nós vamos estar continuando a acompanhar aí para ver o que acontece. Se ele vai confirmando essa tendência de baixo, que eu acho que está se iniciando. E aqui o Dow Jones também, com uma queda bastante significativa. Ele que está lá na sua reta guia da tendência de alta. Então, também fazendo um, também fazendo aí um, deixa eu voltar para o candle aqui, um bull trap, né? Muito bem. Quero mostrar agora para vocês o, eu preciso tirar o, não, vou mostrar para vocês aqui em commodities. Primeiro, o petróleo que cai. Por que o petróleo cai? Porque se nós estamos, se o mercado americano está indicando um bear market, é de se imaginar que a economia entre em recessão. E em recessão, menos consumo para petróleo e petróleo cai. Eu já fiz minha previsão aqui em outros vídeos do canal, que eu acho que o petróleo tem condições de entrar de novo para essa faixa aqui, vir abaixo desse nível aqui que ele veio. É, o carro elétrico está vindo aí, né? Tem muita utilidade para o petróleo ainda, mas é pouco tempo. Eu acho que, eu sou dos que acham que o processo tecnológico vai vir numa velocidade absurda, mas muito, muito, muito veloz. Nós não temos ideia, como nós não tínhamos ideia 10 anos atrás, que nós íamos ter esse cara aqui. Nós não temos ideia do que está vindo aí nos próximos 1, 2 anos. Uma das coisas, eu acho que são as criptomoedas, a adoção das criptomoedas, o Bitcoin se valorizando, uma barbaridade. Mas a gente vai ter que esperar para confirmar isso tudo, né? Então, vamos lá. Esse é o petróleo, quero mostrar o ouro, que está, engatou primeira, segunda e terceira, né? Hoje mesmo, ele, perdão, eu estou mostrando o ouro aqui no Brasil, queria mostrar o ouro em dólar. E também engatou primeira, segunda, terceira, escapou dessa acumulação aqui, abriu na mínima, fechou na máxima, está com toda a pinta de estar entrando nessa tendência de alta, da qual eu já falei, e que projeta ele para esse nível aqui de 1.800, daí para cima. E a prata, a gente vê que também está, aparentemente, prestes a começar a subir com mais força, né? Rompeu, tinha rompido essa reta aqui, rompeu essa reta, vinha desde 2011, veja, rompeu essa outra reta, e agora está se acumulando no que nós entendemos ser uma acumulação de continuação. Está escapando dessa acumulação e deve subir bastante também, inicialmente testando aí os 20 dólares. Muito bem, então agora vamos falar de Bitcoin. Bitcoin nós tivemos, nós tivemos a, fizemos uma, melhor dizendo, uma recomendação de compra, né? Tivemos a sorte de estar acompanhando o Bitcoin, quando ele deu uma indicação que nós entendemos importante, e fizemos recomendação, quando o mercado estava 10,257, e fomos estopados hoje a 11,530, isso foi uma operação que rendeu aí em torno de 12,7%. O que que nós liquidamos se a gente acha que o Bitcoin vai subir muito? Sim, então, falando de Bitcoin, continuamos a achar que nós estamos numa tendência de alta, olhando esse gráfico semanal, a gente vê que claramente ele iniciou essa tendência, esse novo ciclo onda impulsiva, né? Nosso ciclo de alta, e aqui ele está fazendo uma acumulação que nós entendemos vai dar continuidade à alta. Agora, nós já temos condições de traçar uma retinha de resistência aqui, esse que é o gráfico diário agora, que estou mostrando a vocês. Vamos ficar de olho nessa reta, essa reta sendo rompida, eu acho que a gente vai ter mais uma indicação de compra, né? A recomendação que nós fizemos foi quando essa retinha aqui no gráfico diário foi rompida, e logicamente nós estávamos acompanhando isso no gráfico de uma hora. Então, quando essa reta foi rompida, essa reta aqui, nós esperamos o mercado romper esses níveis aqui e compramos no rompimento desses níveis aqui, muito claros de resistência. O mercado segurou aqui, depois quando ele escapuliu daqui, nós fizemos a recomendação e é isso. Agora, eu acho que o Bitcoin tem que mostrar o que vai fazer, não dá para a gente saber ainda. Nós temos uma pequena reta de suporte aqui, que ainda não foi rompida, pelo contrário, o mercado apenas encostou nela. E lembro que estamos vendo o gráfico de uma hora. É ficar de olho. E ver se agora temos que esperar esse nível ser rompido, ou então que haja algum tipo de acumulação que possa nos dar uma indicação de alta um pouco mais baixo. Mas o fato importante é que nós continuamos a acreditar que os preços estão indo para 60 mil dólares, 300 mil dólares e de repente até 750 mil dólares. Eu, pessoalmente, já falei várias vezes, acho, acredito piamente que o Bitcoin vai ser o novo padrão mundial. Para ser o novo padrão mundial, ele tem que, padrão mundial em substituição ao dólar. Para que isso aconteça, ele tem que valer um milhão de dólares. Acho que vai valer. Então, nós estamos aí sempre tentando fazer análise técnica no Bitcoin, mas com um tremendo viés de alta. Então, a nossa recomendação é, puxa, compre. Hoje mesmo, falei com um ex-aluno que comprou 9.500 reais de Bitcoin. Tinha lá um saldinho. Então, eu instruí ele como é que ele fazia e ele, então, investiu uma quantia que ele tem que sobrou no mês e ele, então, investiu em Bitcoin. Aconselhei ele a fazê-lo. E, mês que vem, fazer de novo. E no próximo, e no próximo, e no próximo, e tentando construir um capital em Bitcoin. Muito bem. Então, vamos ver agora esses oito ativos, que são esses aqui que nós estamos de olho e que eu vou mostrar aqui para vocês. Começando com Binance Coin. Olha, eu acabei de traçar hoje essa reta aqui que foi rompida. Vejam, vem desse topo aqui, do fundo dessa acumulação aqui. E passa nesse último fundo que o Binance fez. O mercado rompeu esse nível e está fazendo, talvez, um martelo ou, quiçá, um penetrante. Então, estamos de olho. Se esse nível for rompido, eu acho que temos uma boa indicação aí de que Binance pode começar o seu processo de ter performance melhor do que o Bitcoin. Outperform Bitcoin, como diz o americano. Então, estamos de olho. Como é que a gente fica de olho? É simples, descemos um time frame e vamos ficar de olho, por exemplo, nessa reta aqui, que por sinal, parece que já foi rompida. E vamos ficar de olho nesses... É, já rompeu um nível aqui de resistência. Vamos ver se ele, de repente, evolui isso que está acontecendo agora para uma bandeira de alta. E se for o caso, eu acho que sim, seria uma boa a gente pensar em botar para dentro do nosso portfólio. Próxima é o próprio Bitcoin, que nós estamos de olho, porque, eventualmente, se a evolução de hoje... Falta mais meia hora para fechar o pregão, eu acho que não vai acontecer nada. Nós vamos ter um candle aqui, que vai indicar que ele vai parar, está parando aqui para tomar um cafezinho. Não tem nenhuma reversão de candlestick. Se ele fechasse na mínima do dia hoje, sim, teria uma nuvem negra. Mas não tem e acho que não vai ter nessa última meia hora. Vamos ver aqui no intraday de uma hora, para ver o que a gente está tendo. Nada muito esclarecedor, não é? Vamos ver no 15 minutos. Também não temos nada dizendo que ele vai fechar essa última meia hora, vai subir ou vai cair. Aparentemente, está fazendo uma reversãozinha aqui. Então, chances são de que ele, aqui no gráfico diário, feche mais ou menos assim do jeito que ele está. E aí, é como eu digo, ele vai fazer uma bandeirinha de alta, alguma coisa. E já, já, eu entendo, ele vai estar lá ciscando nos 14 mil dólares. Link, acabou de romper esse nível de suporte, segurou nesse nível de suporte, voltou, rompeu essa retinha aqui. Essa retinha, se a gente for ver no gráfico de uma hora, vejam, ela é um pouco flexível essa reta, né? Então, nós podemos colocar ela aqui e, eventualmente, nós podemos entender esse processo todo como tendo sido um pullback. Veja, tem um, dois, três, quatro. Então, quem sabe, nós podemos entender esse processo todo como sendo um pullback. E aí, a gente traça mais uma retinha aqui e, uau, ele está rompendo essa retinha. Então, quem sabe, está dando uma indicação de alta. E eu não sei exatamente onde seria o ponto, mas o ideal seria a gente ter uma bandeira de alta aqui e, quando ele escapasse, a gente... Então, com certeza, eu recomendaria a compra de Link. Engin está chegando próximo de um nível de suporte e, por isso, nós estamos de olho. Até porque, há pouco tempo atrás, ele estava com cara de uma... de estar fazendo um martelinho, né? A gente vê numa hora aqui, você vê se ele estava um pouco. Agora que ele caiu um pouco, mas ele, se nessa meia hora fechar um pouco mais para cima, ele fica com cara de martelo, aí próximo desse nível de suporte, aqui no diário a gente vê, como eu mostrei. E aí, quem sabe, pode estar nos dando essa indicação importante de alta. Nano também está se aproximando desse nível que, da última vez, ele parecia estar nos mostrando um bear trap, né? Rompeu. Isso mostra um pouco de força a mais dos comprados, mas aí o Bitcoin subiu, ele despencou. O Bitcoin subiu rápido, ele despencou rápido, mas está segurando aqui com um candle de indefinição, com um doji, próximo desse nível de suporte. Se voltar a subir de novo, especificamente se romper esses 15 mil satoshis, eu acho que estaria dando indicação de alta. Ravencoin. Também está segurando aqui com um candle de indefinição nesse suporte aqui. Nada assim muito dramático, o contexto não é dos melhores, mas afinal das contas, a gente não está tendo muita coisa para olhar, porque está um deus me acuda o mercado das altas. Continua o banho de sangue. É impressionante o que tem de moedas e ativos chegando a mares, nós podemos dizer, mais pântanos, nunca dantes pisados, né? Porque está feio demais. Então, a gente está pegando aí o que a gente acha que dentro do hospital está menos mal. Tem um conceito, que é esse conceito da força relativa, que as pessoas que procuram os ativos vão atrás. E quando os mercados estão subindo, é porque está todo mundo saudável e firme. Então, eles vão na academia ver quais são, dentre os que estão lá, os mais saudáveis. E quando o mercado está caindo, é o contrário. Você vai na enfermaria, academia e enfermaria. Você vai na enfermaria saber quem está menos mal. Porque quem está menos mal, na hora que virar, eles provavelmente vão ser os que vão subir mais rápido, vão ter performance melhor, né? Com o benchmark nosso, que é o Bitcoin. E por isso, então, a gente está vendo aí o Ravencoin, que está fazendo esse... Que será isso aqui mais meia hora? Quem sabe isso aqui não vira, ou já não dá para chamar isso de um martelo. Nós não estamos no fundo histórico, mas nós estamos próximo do fundo histórico e no processo aí. De qualquer maneira, se ele resolve vir buscar essa retinha aqui, que aliás está um pouco mal posicionada, não sei porquê. Porque se ele vier buscar essa reta aqui, nós estaríamos falando em 42% de alta, né? Então, dá para pensar aí. Então, a gente fica de olho, de novo, no gráfico, entrada aí de uma hora. De repente, quando ele romper esse nível de resistência aqui, que coincide com esse fundinho aqui, esse topinho aqui, pode ser uma boa a gente botar para dentro do portfólio também. E a próxima é Tezos. Tezos, dentre os ativos, foi um dos que menos caiu e está segurando firme. E subiu, né? E não deu nem pelota para a alta do Bitcoin. Continua, aparentemente, fazendo essa bandeira de alta. Nós acompanhamos, estamos acompanhando aqui no Entraday de uma hora, que também não está muito esclarecedor. Mas, a gente vai juntando uma indicação com outra e, de repente, ele chega aqui nesse... Opa, acabou de dar uma caída boa agora, né? E chega aqui, por exemplo, nesse nível, faz uma acumulação aqui. Pronto, é o que a gente precisa. Escapa dessa acumulação. Então, a gente compra com o Stop aqui. Então, não temos mais um ainda, que é Verge. Verge está ciscando aqui no seu fundo histórico, né? E está ciscando com esse Candle, que é um martelo. Então, isso é um contexto interessante para uma formação de Candlestick, que nós já temos meio caminho andado. Então, é ficar de olho e ver se essa formação evolui aí para Verge. E voltamos aqui à Binance. E é isso aí, meus amigos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se você está pensando em abrir conta na Binance ou na BitMEX, use os links aqui e você ajuda o canal. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Ah, sim, assina aí o canal, que nós estamos chegando nos 30 mil e você nos dá uma força aí. Tá bom? Eu te vejo na próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.